Olá, bem-vindo, é um privilégio ter você aqui, ó, chegou, chegou, né? Que é a novidade, lançamentos, né, de Frisadores, que é Liane Ribeiro. Então, eu gosto de abrir sempre aqui junto com vocês, porque isso aqui é presente pra nós, né? Que o canal é de vocês também, ela é tão meu, tão de vocês quanto o meu, né? Porque vocês é que fazem o canal, se não tivesse audiência de vocês, o canal não existiria. Ó, então vamos abrir aqui, né, muito bem embalada, ó, que é os lançamentos 2020, que é Liane Ribeiro, né, Frisadores, novidades. Eu gosto de quartilhar com vocês, meus momentos, né, de alegria, momentos de felicidade. Então, Frisadores novos, trabalhos novos, né? Muito bem embalada. Aqui. O Correio acabou de lhe entregar agora. Os Frisadores daquele ano, né, são sempre muito bons, muito caprichados mesmo, né? Não tem perfeito algum. Top de linha, super recomendo, bons mesmo. Excelentes. Então, vamos lá. Ah, o primeiro frisador é o Brinco de Princesa. Brinco de Princesa Grande. Vamos ver. Ah, olha só, que bacana, ó. Brinco de Princesa G, Grande. Vou colocando aqui pra vocês terem uma noção de tamanho, então, ó. Vamos lá, o próximo. Folha Augusta, uau, que tamanho, olha só. Uh, que tamizão de folha, ó. Folha Augusta. Uau, que espetáculo, ó. Olha só. Até vou ficar de pé pra mostrar, ó. Bem frisado aqui, ó. Show. Show, show. Olha só. Olha o tamanho, olha. Quase 30 centímetros. Linda, linda. Amei essa folha. Essa aqui é a flor, flor de filó. Flor de filó. Ó, muito bacana também, ó. Muito bonita, ó. Linda, gostei muito. Juliana, tô amando, viu? Você tá de parabéns, perfeito. A próxima peça é o Lírio do Vale. Ó, bacana. Olha só. Ixi, eu já tô até tendo ideias aqui, ó. Dá pra fazer até tulipa, ó. Olha só o frisado, ó. Dá pra fazer até tulipa com esse Lírio do Vale. Tô até pensando aqui já, ó. A gente vai batendo o olho, assim, já vai vendo o que a gente vai fazer, né? Nossa, quanta coisa bacana, hein? Essa aqui é a costela de Adão P. Uau, deixa eu ver. Essa é bacana, hein? Que eu não conheço. A costela de Adão P. Linda, olha. Perfeita. Principalmente pra fazer como complemento. Olha só que bacana. Olha só que linda. É, fala que é P, mas ela é grande aqui, ó. Olha só, ó. O tamanho dela, ó. Grande, ó. Lindo esse, ó, com a costela de Adão. Nossa, vem coisa demais, gente. Muita coisa mesmo. Essa aqui é... Ah, esse aqui eu tava querendo um desse. É a rosa do deserto. É lindo. Eu achei lindo esse frisadão. Olha só que show. Ó. E bem frisada aqui. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Ela até pintou, ó. Ele é muito caprichosa. Olha só que coisa linda, gente. Olha. Ó. Já tem até aquele fundinho aqui, ó. Agora pode fazer rosa do deserto, né? Pode fazer rosa do deserto maravilhosas. Olha só que lindo. Lindo, querendo. Parabéns. Show esse rosa do deserto. Adorei. Amei mesmo. Gostei muito. Tá tudo bonito. Gostei de tudo até agora. Nossa. O selo de Adão, aquela folha alguns. Não, tá tudo lindo. Tudo maravilhoso. E bem o próximo aqui. O próximo é a Jade. Jade grande. Jade grande, que chama. Nossa, que show, ó. Bonito, olha só. É grande, né? É os utilizadores. Essa aqui é a flor do caribe. Uau, que legal flor do caribe. Nossa, que encanto. Olha só que bonita. Uau. Ó. Top. Olha só. Nossa, dessa vez a Keliane se superou, hein? Caprichou. Tá muito lindo mesmo. E é novidade, gente. É lançamento, ó. E os preços da Keliane são imbatíveis, né? O preço dela é bom mesmo. Nossa, tem mais. Ah, que orquídea, ó. Isso aqui é orquídea... Orquídea canoa. Orquídea canoa. Vamos ver. Nossa, olha só. Show. Orquídea canoa. Lindo, lindo. Tem outra aqui, que é a orquídea. Orquídea balé. Gente, meu cabelo tá feiozinho, me perdoe, mas... Do jeito que não pode nem ir no salão, no meu cabelo, né? Tem que ficar assim, até ver. Nossa, olha só que show, ó. Essa aqui é a orquídea balé, ó. Olha só que lindeza. Vamos ao outro aqui. Esse aqui é a Nemésia G. É, essa Nemésia é muito bonita, né? Eu tenho Nemésia, mas é o pequeno. Esse aqui é o G. Olha só como que ele é bacana, ó. Nemésia. Dá pra fazer folha com ele também, olha só. Lindo, lindo. Nossa, quanta coisa bacana. Esse aqui é chama rosa toscana. Rosa toscana. Vamos ver, vamos ver. Eu sou apaixonada por rosa, né? Porque é rosa... Nossa, show, ó. Olha só que legal. Rosa toscana. Gente, ó. O preço, venda, é tudo com aquele ano, viu? Eu sempre coloco aqui o link, né? Do grupo de vendas do WhatsApp. Então, é só você clicar no link. Aí, você chega lá e pede pra participar do grupo, pra entrar, né? E lá você vai saber preço, tudo, como pagamento, tudo, tá bom? Eu só apenas divulgo os frisadores. A venda, os preços, é com o grupo dela, com aquele ano, tá bom? Ó, esse aqui... Esse aqui é... Flor da Serra. Deixa eu ver. Nossa, show, ó. Ó, bacana, ó. Flor da Serra. Gente, é um frisador só. Se a gente usar a imaginação, dá pra fazer tanta coisa. Igual aquela florzinha, né? Que eu fiz pro último aqui, com os frisadores dela. Eu fiz a folha, a pétala e a sépala. Tudo com um único frisador. Deixa eu setar aqui. Não, não tá aqui perto de mim, não. É, então fiz só com o frisador, né? Eu fiz as folhas, as pétalas e a sépala. Tem mais um aqui. Esse aqui... Mais um não, tem mais uma porção ali. Nesse aqui é Jade. E... Gostei da cor dos frisadores que ele era. Ficou bacana, ó. Gosto de amarelo, né? Gosto de amarelo, gosto de laranja, sou suspeita. Olha só que legal, ó. A Jade. Esses frisadores aqui, a gente faz rosa, né? Faz muita coisa, ó. Muito bonito. Vamos ver os outros aqui. Nossa, vem muita coisa. Tá vendo? Caprichou os presentes dessa vez. Uau! Ó! Essa aqui é a Samambaia Aspíleno. Samambaia Aspíleno. Vamos ver como que é. Vamos ver. Isso aqui é lançamento, viu, gente? É novidade. É coisa nova. Novidade no mercado, tá bom? Toda já e sai lá frente, né? Garanta já o seu kit. Nossa, que chique, ó. Linda. Muito bonito. Olha só. Ah, essa aqui é a papoula portuguesa lisa. Papoula portuguesa lisa. Ó. Olha só que bacana. Nossa, dá até pra fazer copo de leite, né? Dá até olhando aqui. Já sei que dá pra fazer um copo de leite. Tá vendo que bacana o pisado dela? Lindo. Grande, ó. Papoula portuguesa lisa. Grande, né? É grande. E essa aqui? Essa aqui ela não colocou o nome aqui. Deixa eu ver se eu conheço. Olha só. Olha só. Ah, essa aqui eu acho que é a silvestre, ó. É a silvestre? Eu acho que é a silvestre. Olha, linda, né? Esse aqui é outro frisador prático, né? Dá pra fazer bastante coisa mesmo com ele. Um só. E a gente consegue fazer um monte de coisas com ele. Um monte de flores. Silvestre. Grande, ó. Esse aqui é o... É a rosa... Rosa ametista. Rosa ametista. Ó. Nossa, que show! Olha só. Maravilhosa. Linda, linda, ó. Rosa ametista. Grande. Olha só, grandão. Vai dar a cara da rosa maravilhosa. Esse aqui é o Antúrio Flamingo. Antúrio Flamingo. Nossa, mas eu tô apaixonada com essas peças. São lindas, lindas, lindas. Uau! Adorei. Antúrio Flamingo. Nossa, que show! Olha só. Que lindo. Ó. Olha só que bacana. Lindo, lindo, ó. A pintura aqui ficou show, ó. Ah, falar isso pela rosa portuguesa. Ela colocou ela pintada aqui também. Eu não tirei pra mostrar, né, ó. Olha que lindo. Papoula. Papoula portuguesa. Essa aqui é a Flor Onyx. Nossa, que gracinha, que delicada. Olha só. Flor Onyx. Ó. Linda, linda. Este aqui é o... É a folhinha... Folhinha Sayão. Folhinha Sayão. Que gracinha. Olha só. Folhinha Sayão. Olha só. Dá pra fazer flor também, ó. Essa aqui é a... Flor Ágata. Nossa, que show! Olha só que espetáculo. Ela lembra aquela... Aquela papoula indiana antiga, ó. Linda, linda. Olha só. Que bonito. Muito bacana. Gosto até de mostrar de mais pertinho, ó. Essa aqui é a... Rosa. Rosa Ametista Coração. Rosa Ametista Coração. Nossa, que show! Ó. Olha só que bacana. Ó. Olha só que diferente, ó. Será que vocês viram direitinho, gente? As coisas aqui. Eu acho que ele tá longe. Agora, essa aqui é a pétala da Caléia G. Pétala da Caléia G. Ó. Olha só que legal, ó. Caléia G. Essa aqui é a... Framboesa. A framboesa. Olha que gracinha, que delicadinha. Eu gosto de coisa delicada. Olha só, linda. Framboesa. E a última, que é a... Ainda tem mais uma coisinha ali ainda. Não é prisador não, mas tem mais uma coisa ali. Essa aqui é a flor catavento. Olha só que gracinha, ó. Delicadinha, né? Isso aqui pra fazer complemento, ó. É muito bacana esse tipo de florzinha aqui, ó. Muito linda. E agora, né? Os frisadores acabaram, mas tem outro presente aqui ainda, ó. Que são esses botões, né? Botões de orquídea. Perfeito. Olha só. Ó. E é isso aí. Olha só. Então, foi muito prisador, gente. Olha só. Quanto prisador. Lançamento, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Doze. Doze. Dez. Quatroze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. 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 Dois. Vinte. Três. Vinte. Quatro. Vinte. Quatro. Vinte. Cinco. Vinte. Seis, gente. Vinte e seis novidades, né? Pra vocês criarem bastante coisa. Bonito. Olha só. Vinte e seis. Suplizadores novos. Lançamentos, né? Novidade no mercado. E aí? Você gostou? Já corra lá e garanta o seu. E, né? Top de linha. Super recomendo. Corra lá e garanta o seu. Antes que se acabe, né? Quando chega coisa nova, assim, um instantinho e acaba o estoque. Porque o pessoal gosta bastante, né? E todo mundo quer adquirir. Então, corra lá e garanta o seu. E preço, venda, forma de pagamento, é tudo com aquele ano. Eu apenas divulgo, tá bom? E aí? Gostou? Deixa seu like aí, ó. Eliana, ó. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada pelos presentes. Adorei, amei. Nossa, vou fazer muita coisa bacana. Tô apertada agora. Tem muita coisa pra fazer, gente. Então, é isso aí, ó. Gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.